Temos aqui, pessoal, mais uma notícia triste vinda do transporte rodoviário. A Expresso 1002 anuncia suspensão de algumas linhas e horários. Linhas e os horários serão suspensos a partir do próximo dia 15 de janeiro. Direto do portal ônibus e transporte, eu volto após a vinheta trazendo para vocês a matéria completa. Solta a vinheta! Pois é, essa empresa, pessoal, ela é mais conhecida lá na região nordeste do Brasil, principalmente no Pernambuco. É a Expresso 1002, que acaba de anunciar a suspensão de algumas linhas e horários. Através das suas redes sociais, a Expresso 1002, que atua no transporte intermunicipal de passageiros no estado de Pernambuco, anunciou a suspensão de linhas e horários a partir do próximo dia 15 de janeiro. Segundo a empresa, que tem quase 68 anos de atuação, atendendo toda a zona da Mata Norte e parte do agreste do estado, as mudanças foram autorizadas pela EPTI, a Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais, e foram provocadas pela grande redução de passageiros devido à concorrência danosa do transporte clandestino. E não é somente a Expresso 1002 que passa por dificuldades e coloca a culpa aí no transporte clandestino. A nossa querida Expresso Gardênia, lá de Belo Horizonte, também passa por um sufoco danado aí. Inclusive, a empresa mineira está em recuperação judicial e muitos desses problemas foi causado pelo transporte clandestino. Então, vamos lá. Confira as linhas e os horários suspensos já a partir do dia 15 de janeiro. A linha Goiana Timbaúba deixará de operar e terá todos os seus horários suspensos. A linha entre Recife e Taquaritinga do Norte deixará de operar e terá também os seus horários suspensos. Segundo a empresa, os usuários dessa linha, que se deslocavam até Surubim, poderão utilizar dois novos horários criados em caráter experimental na linha Recife-Surubim. Vamos lá. Saídas de Surubim, 6 da manhã e saídas de Recife, 15 horas e 15 minutos. Linha Recife-São Vicente. Vicência terá o horário de 17h45 saindo do Recife, suspenso. Linha Recife-São Vicente-Buenos Aires terá horário de 6h40 da manhã saindo de São Vicente, suspenso. Linha Recife-Feira Nova terá os seguintes horários suspensos. Saídas de Feira Nova, 8h da manhã, 10h30 da manhã e 17h30. Saídas de Recife, 6h50, 11h30 e 13h30. Linha Recife-Limoírio terá os seguintes horários suspensos. Saída de Limoeiro, 19h. Saída de Recife, 8h40 da noite. Saída de Recife, 19h55 será alterado para as 20h10. Linha Timbaúba-Itambé terá os seguintes horários suspensos. Saídas de Timbaúba, 9h da manhã e 16h30. E saídas de Itambé, 5h20 da manhã e 17h15. Então, eles deixaram o comunicado na íntegra, lá nas redes sociais, onde dizem Caros passageiros, comunicamos que devido à expressiva redução de passageiros em algumas rotas, ocasionada pela crescente escolha do transporte clandestino, precisamos realizar ajustes em linhas e horários. Essas alterações foram autorizadas pela EPTI, Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais, entidade responsável pela gestão das empresas de transporte intermunicipal. Lamentamos os transtornos causados e salientamos que tal medida visa a manutenção da qualidade dos serviços oferecidos. Agradecemos a compreensão de todos e reiteramos nosso compromisso em fornecer um transporte intermunicipal de excelência. Para esclarecimentos adicionais, estamos à disposição em nossos canais de atendimento. Então tá aí, pessoal, mais uma empresa tendo problemas e sendo obrigada a suspender linhas para se manter viva, tudo por causa do transporte clandestino. E as autoridades, infelizmente, não dão jeito nesse problema aí. Cobra tanto das empresas regulares, mas na hora de ir atrás das empresas clandestinas, fica fazendo vistas grossas. E aí, acaba as empresas regulares saindo prejudicadas. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!